Fala pessoal, fala nação, Robro Negra e o Valmissan Santos, estou por aqui no canal Flá Tocina. Pessoal, já vou pedir para vocês, se inscrevam no meu canal, beleza pessoal? Olha só a chegada do time do Flamengo no hotel depois da vitória diante do Palmeiras, Flamengo 2, Palmeiras 0, lá no Manoegarincha. O Flamengo continua cada dia muito mais vivo na briga do Campeonato Brasileiro 2020, complementando 2021 por conta da pandemia do Covid-19. Mas é legal, é gostoso de ver, gente, essa torcida maravilhosa, os torcedores rubro-negro, foi lá, marcou presença em todo o canto do Brasil, onde o Flamengo vai. Tem torcedores demais, gente. O Flamengo é muito maior do que todos nós imaginamos, gente. É torcida em todo o canto do mundo, gente. É incrível de ver. Olha só o Arão passando, dando tchau para a torcida, dando também aquela moral, né, gente? Esse pessoal que foi lá fazer a parte deles, dá energia positiva para o time do Flamengo. O Felipe Luiz passeou também ali, o Léo Pereira, os jogadores do Flamengo, descendo ônibus, indo para o hotel. Depois daí, do hotel, vai sentido a proitiva para mais uma decisão diante do Atlético Baranaense. Cada jogo do Flamengo é uma decisão. É isso aí, gente. O Flamengo agora, cada jogo é uma decisão para o Flamengo, tudo e passando ali. Gabigol, todo mundo feliz, né? A gente vindo, vimos aí, Gesso, todo mundo passando. O clima no vestiário, parece que as coisas realmente mudou. Botou o seu Flamengo, os jogadores dentro do vestiário, comemorando a vitória. Passou aí o Rodrigo Caio também, lesionado. Já foi dar a notícia aí, lesão, né? A rasca, eita, passou. Todo mundo, Vitinho, todo mundo passando ali. Aí, o pessoal, a delegação do Flamengo, os jogadores do Flamengo, indo para o hotel, do hotel. Vão ficar um pouco tempo lá, concentrar, depois vão pegar o gol para a coletiva. Onde vão estar enfrentando o Atlético Baranaense, mais uma decisão para o Flamengo. Michael, pessoal, todo mundo passando, a delegação do Flamengo, time do Flamengo. Isso aqui é Flamengo, gente. Pessoal, vou pedir para vocês, deixe o like também no vídeo, gente. Fortalece, beleza? Acei no sininho também. Tá bom, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Rolson Santos. Tenho um sonho que é um dia me tornar um dos grandes na Rádio Esportiva do Brasil. Mas para isso, eu peço o apoio de cada um de vocês na Sônia do Flamengo, assiste para o vídeo do final. Beleza, pessoal? Fortalece. Olha lá a torcida do Flamengo fazendo a festa. É bonito, é legal, é gostoso de ver isso aí, pessoal. A torcida do Flamengo em todo canto, lá em Brasília. Olha o que a torcida do Flamengo fez na chegada do time depois de ir na vitória em cima do Palmeiras. 2x0 lá no Nega Rincha. A torcida do Flamengo marcou presença na chegada do time no hotel, que vai ficar concentrado um pouco o tempo lá. Já vai sentido a coletiva para a próxima decisão diante do Atlético Baranaense. Vamos, Flamengo. Esse aqui é o Flamengo. Esse é o Flamengo que a gente quer ver. Flamengo jogando por títulos. Flamengo jogando bem dentro de campo. Foi um jogo muito bom para o Flamengo dentro do Palmeiras. Um dos primeiros momentos que saiu a escalação como ia ser. Foi muito criticar a escalação do Rogério Semi, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo na escalação do Rogério Semi. Agulharão jogando como zagueiro. Deu tudo certo, né, gente? Conseguimos ter mais três pontos, que é o que mais interessa para o Flamengo nesse momento. São os três pontos. Garantir esses três pontos para continuar vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Se tivesse jogado contra o Fortaleza, contra o Ceará, um jeito que veio jogando agora, gente. A gente era para estar livre no Brasil, então. Agora para estar passando por esse sufoco. Agora a gente está passando por esse sufoco. Temos que agora abraçar o time, apoiar o time. E a luta para conseguir consagrar o Campeão Brasileiro 2020. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Fortalece o meu canal. Agradeço pelo carinho também de vocês. Beleza, pessoal? Se inscreva aí, pessoal. Se inscreva aí na Sombro Negro. Dá o joinha, dá o like. Aciona o sininho para as notificações. Vou estar recebendo meus próximos vídeos, beleza? E vou estar trazendo mais notícias, mais informação para você, para o Flamengo aqui. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso mencão. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Obrigado.